Seba, o que você milita no Close Friends? Agora eu fiquei curiosa. Cara... Como é que você fala sobre assuntos importantes? Não, tipo assim... Nossa, esse eu não posso usar. Qual é o assunto que você viu? Amiga, você milita dos joguinhos online? É, tipo assim, jogo online. Eu pego todo mundo que faz jogo online e boto a cara vagabundo, não sei o quê. Não gostei! É errado! Fala que ajuda os fãs, mas aí o fã tá comentando no post falando que não conseguiu pagar a conta de luz porque jogou no jogo, não sei o quê. E ela bota no Close. É, só no Close. Tá no Close, entendeu? Pra gente não... Eu já causei demais quanto a isso. Eu tô ultimamente mudinha, minha filha. Aconteceu uma... Eu tenho medo da represada. Aconteceu uma traição de pessoas famosas. E aí eu acabando, destruindo a pessoa no negócio... Essa pessoa voltou o relacionamento? Falta de um pouquinho e voltou a eu. Como assim voltou? A pessoa nunca vai ver, ninguém nunca vai ver. Só meus amigos vão saber que eu tô irritada. Mas você se sente um pouco aliviada. Eu tô me livrando de uma dor que eu não posso chegar e falar. É porque eu postava muita coisa no meu... No meu... É aberto, né? Na história mesmo. E aí a minha assessoria de impressa falou, querida, vamos dar uma segurada porque você tá achando que você tem dois seguidores. Você não tem dois, você tem milhões. Essa sou eu. Segura aí. Aí eu comecei a botar só no Close Friends mesmo. Tá. E o que mais vocês postam no Close Friends? Ai, gente. Então, quando eu tava com as minhas amigas lá, né? Aí eu tinha terminado, eu postava chorando pra ver se minhas amigas mandavam mensagem tadinha dela. Deixa eu ver o que eu postei hoje. Eu postava, gente. Ai, eu acho que o Close Friends é o lugar que você se sente seguro, principalmente pelas pessoas que você coloca ali. Óbvio que pode ter uma trairagem, mas a gente tem isso na vida inteira, né? Amizade pra isso também. Então, eu sempre coloco pessoas que eu me importo. Agora... Mostra com a galera. Mostra. Meu Close Friends. Qual que eu mostro? Qual que eu mostro? Mudou a cara minha horrorosa. Eu tinha uma época que eu só postava coisa, era, sei lá, acho que devia ter umas 5 ou 6 amigas e não tinha nem o Julio no meu Close Friends. Então, assim, a gente postava falando ai, não sei quem, não sei o que. Exatamente. Era uma coisa de fofoca. Exato, gente. É. E nem leva em consideração. Igual, tem uma coisa que eu vejo muitas pessoas ainda levam muito em consideração, que é um follow. Eu ainda acho que um follow é uma coisa pesada do Instagram. Nossa amiga, não dou follow em ninguém. Só que tem gente... Só que tem gente que tem amiga minha... Gente, o Instagram inventou o silêncio. É perfeito. Palmas. Palmas. Tocantinho inteiro. Eu também não dou. Eu também não dou. Só que tem amigas minhas que, às vezes, falam assim, eu dei um follow, não é porque eu não gosto da pessoa, é porque eu não acompanho mais, eu não vejo mais no dia a dia. Tem gente que usa realmente o Instagram de uma forma diferente. Que fala, ó, eu vou deixar só quem eu vejo todo dia, quem eu interajo todo dia, quem me interessa. E, às vezes, dão um follow, não é porque eu tô com raiva, não quero conversar. É porque essa pessoa já não faz parte da minha vida. É. Hoje em dia, eu só sigo... Tipo assim, eu sigo minhas amigas, sigo tudo, mas o que aparece pra mim é só coisa de notícia. O que que tá acontecendo no mundo. Tipo, eu sigo portais de notícia. Eu silenciei. Olha, eu vou contar uma coisa depois. Mas não é de fofoca. É de notícia. Tipo assim, meteora, não sei o que. Os Instagram de fofoca, tudo. Os Instagram de fofoca, porque primeiro me dava ansiedade. Eu morria de medo de aparecer. Porque quando aparece lá, dá um medinho. Ah, mas só aparece pra quando é fofoca, né? Quando alguma coisa genial, ninguém posta nada, né? É, não. Aí eu silenciei, porque eu tava muito... Porque eu ficava ansiosa. E porque também eu comecei a cuidar muito da vida dos outros. E aí, você fica lá atualizando o perfil, tipo assim, ah, não tem mais nada? Ah, não. É um negócio... No meu Instagram agora, tipo assim, no meu feed mesmo, eu gosto de ver muito reels. Muito. E eu gosto de ver muito reels gringo. E eu acho que o Instagram é muito legal por conta disso. Você consegue ver muita gente de fora. Aí, o meu feed normal é foto das pessoas que eu tenho mais interação assim. Só que igual, é, Instagram de notícia, até de notícia mesmo. É, eu também. Me dá um pouco de ansiedade. É que eu preciso dessas notícias porque eu preciso pro meu conteúdo, sabe? Então, se aconteceu um, sei lá, um tsunami em algum lugar, como é que eu vou saber? Tipo, eu não vejo TV mais, tipo, de ligar e ficar vendo TV, jornal. Então, eu sei por conta das coisas de notícia. Aí eu vou, pego essa informação, gravo meu vídeo e tenho um conteúdo, entendeu? Então, eu uso o Instagram literalmente pra trabalho mesmo. É, eu me atualizo pelo Instagram também. Gente, é muito doido, né? A gente não liga mais a TV. Eu não ligo mais a TV, tipo, de ver jornal, de saber o que tá acontecendo, até o tempo. Hoje eu vi o tempo pelo Instagram. Eu vejo tudo também. Só que é uma linha tênue entre ver tudo e começar a viver e ir cuidando da vida dos outros. Eu tava assim, gente. Eu sabia de tudo. Acontecia um negócio lá na casa da Virgínia, com a Camila Loures. Aí vinha a Tatá, aí vinha a Concierge, aí vinha não sei o quê, não sei o quê. E eu via a vida de todo mundo. Eu tenho pânico de sair no Instagram, por favor. Parar de ver a vida dos outros. Parar de ver a vida dos outros. Deixa os outros fazerem os outros que quiserem ser os outros. E você fica vendo tanto a vida dos outros que você esquece de viver a sua, né? Mas isso é o ponto. E aí você começa a nem ter pauta pra conversar com suas amigas. Você chega pra conversar com suas amigas. Você viu tal coisa de não sei quem? Você viu o que aconteceu com fulano de tal que quebrou o pé virando na esquina? Ai, nossa. Você fica assim. Bom, já que a gente tá falando, eu tenho uma dinâmica aqui. Que nós temos um dado. Cadê nosso dado? Eu estou ansiosa por esse dado. Temos um dado. E aí... Pode jogar. Aproveita que é dado. Nossa, pesado. Pode jogar, pode jogar. Que é o seguinte. Jogaremos o dado e aí eu vou fazer perguntas para vocês. Conforme. Deixa eu só me identificar. Não tem nada que me comprometa, não, hein? Close Friends. Close Friends. Direct. Não, gente. Ali é compartilhar. Vocês estão doidos? Ah, é? Isso aqui é quando a gente envia pra alguém. Compartilhar. Salvos. DM. DM. Tá. Então vamos lá. Vai, Dani. Começa. Ai, meu Deus. Ninguém me compromete, não, gente. Eu não quero ser cancelada, não. Vai, um look feio. Pra geral ou só no Close Friends? Ah, o pessoal tá acostumado a ver minhas roupas feias, né, gente? Então eu vou pro geral mesmo. Eu adoro. Quanto mais feio, melhor. O povo ama. Aí eu boto no normal. Arrasou. Vai, Vivi. Ai, tá todo mundo no Close Friends. Uma viagem ruim. Geral ou Close Friends? Uma viagem. É porque tudo é... Se é ruim, virou conteúdo pra mim, né? Que é terror e tal. Então virou conteúdo, não vai nem pro outro story. Vai pro feed mesmo. Real. Vai, Dani. Ai, meu Deus do céu. Uai, gente. Tá viciada. Close Friends. Ai, ai, ai. Qual celebridade brasileira você não colocaria no seu Close Friends? Se não quiser responder, a Fefe pega o seu celular e posta a sua última foto da galeria fora do Close Friends. Não, gente. Calma, eu vou falar. Eu vou falar. Ó, eu acho que uma celebridade... Eu vou falar sub-celebridade que é onde eu conheço o povo, né? Eu não colocaria o Rico no Close Friends. É, eu lembro. O Rico, sabe? Primeiro que o Rico é barraqueiro, gente. O Rico é barraqueiro se ele me visse fazer alguma coisa. É o Rico, sabe quem é não? O Rico, o Rico da Fazenda, né? Já teve discussão lá no... Não, mas não foi por causa disso, não. Tadinha, eu gosto do Rico. O negócio é que o Rico é barraqueiro, gente. Se ele visse qualquer coisa que ele não gostasse, era capaz dele pegar meu Close Friends e botar no normal dele e militar. E militar, entendeu? O Rico pra mim é a sub-celebridade que eu acho que ele é mais barraqueiro. Que tipo assim, se pisou no calo dele, ele vai e pega o celular e ele fala na hora. Eu tenho um pouco de medo. Quero ser cancelada não, gente. Um pouco de medo dele. Vamos também. Tem medo. Tem um pouco de medo dele. Ai, gente. Ai, vai. Quem? Ex-namorado. Fora ou dentro do Close Friends? Ai, fora da minha vida, né? Fora da minha vida, né? Você mandou no Close Friends, né? Mas o Ricardo não tá numa Close Friends? Já tirei há muito tempo. E a espaguete? Que isso? Dentro do Close Friends? Não, é porque eu tenho alguns ex-ficantes que viraram muito meus amigos, entendeu? Então, alguns. Bacana. Tá. Próxima, Dani. Você saiu bem, né? Você deu uma deslizada na barbatana aí, né? Meu Deus! Close Friends! Aquela tia fofoqueira, dentro ou fora do Close Friends? Ai, eu tiro pra fora, tadinha das minhas tias. Eu adoro elas, mas não. Inclusive, eu criei um daily no meu Instagram. Ah. E porque tá super indo na moda e tal, esses babados de daily. Gente, as minhas tias tudo não tinham pedido, solicitado pra seguir. No meu daily, eu falei, o que elas tão querendo fazer aqui, gente? Forçar a minha vida. Já deixou? Não. Nem no meu Close Friends que dirá no daily. É, então, ó. Ó! Caraca! Salvos. Meu Deus! Você podia abrir o seu Instagram e mostrar o que você tem nos salvos. Cara, o meu problema com os salvos é que, tipo assim, eu tenho pastas no meu salvos. Tipo assim, o que que é? Eu também. Reforma, Lux. Não! É tipo, enterro, casamento. É tipo, o que que eu quero no meu enterro? O que que eu quero no meu casamento? O que que eu quero no meu chá de bebê? Eu tenho etapas da minha vida. Mas no enterro, amiga. Tô começando a me preocupar. Anuncio de filho. Como eu vou anunciar meu filho. Anuncio de filho. É assim que eu vou anunciar meu filho. Agora eu tô contando. Eu vou anunciar meu filho exatamente assim. É... Gente, a loucura tá organizada. Tá, exato. Não, não, não. Deixa... Cadê? E como você quer seu enterro? Cara, eu tinha... Minha mãe deu o vestido do enterro, mas aí é demais. Não, é porque eu quero fazer isso aqui, entregar isso aqui. Eu não vou entregar, né? Porque eu vou tá morta. Mas alguém vai entregar isso aqui pros meus convidados. Que basicamente é uma foto minha. Idosa já, tipo, pré-morte. E aí um tabuleiro ouija e tipo, nós vamos continuar nos falando. Quem é o seu pai todo poderoso que eu quero continuar falando com você depois que você morrer? Eu tô doida. Amiga, você morre antes, eu acho. Ah! Tá bom, então. Pelo menos isso. Realmente, a idade. Mas aí é isso. É tipo... Meu Deus! Umas cenas de Barbie, que eu gosto de ficar vendo cenas do filme, sabe? De novo. Gente, eu fico chocada. Gente, nada com nada. Vocês imaginavam isso? Não. Parece que eu uso bem meus salvos, mas é mais pra pegar referência de vídeo que eu acho interessante, que dá pra poder fazer. Coisas assim, receita e tal. A Suécia relatou o primeiro caso de variante mais grave de varíola dos macacos. Ah, não. Ele aguenta mais, Deus amado. Ah, porque você vai falar sobre. É, exato. Aí tem umas unhas que eu quero fazer, mas elas são um pouco esquisitas, tipo, tá vendo? Nossa, isso aí é unha igual a do... Nossa, eu ia olhar... A sua... É que a sua tá vermelha também. Eu falava, você tá parecendo com a sua. É, aí tem uns memes. Não, então. Uma coisa que eu reparo, inclusive, nos meus vídeos, que é do Isso é Me Arrumar, é a quantidade de salvos. Porque as pessoas salvam pra assistir depois. Eu achava que era, sei lá, vou salvar pra pegar roupa. Não, eles salvam porque eles entram depois pra ficar assistindo isso. Ah, não sabia. Eu não sabia. Muitos salvos, é tipo assim, 10 mil salvos. Nos vídeos meu botando a roupa e falando, Isso é Me Arrumar. Não, mas às vezes salva de referência de look. Nó? Coitada das pessoas. Não é o último que ela postou que metade do vestido era curto, a outra metade era longo? Que inspiração, amiga. Muitas. Tô inspirando várias pessoas.